Vamos lá, hoje nós vamos começar uma série de vídeos basicamente aí conhecendo os componentes eletrônicos, tá? Conhecendo os módulos, os sensores e basicamente os componentes eletrônicos que serão necessários pra nós fazermos um projeto, né? Que vai ficar aqui dentro dessa caixa aqui, ó, tá? Essa é a caixa que eu vou chamar de caixa mágica, caixa mágica com arduino, tá? Então hoje eu vou mostrar basicamente os componentes que nós vamos utilizar, tá? Então, o primeiro componente é esse aqui, isso aqui é uma lâmpada, né? Isso aqui é uma lâmpada, então não é nenhuma novidade Mas a pergunta que você pode estar fazendo é Como controlar isso aqui com arduino? Como controlar uma lâmpada com arduino? Vamos lá, aqui funciona com... Qual a tensão que funciona? Aí, 220V 220V Para acionar isso aqui E aí, o arduino, não é? O arduino, ele... Ele funciona... O arduino, ele funciona com... 5V Então, o arduino, ele funciona com 5V Como é que eu vou acionar uma carga... Um resistor aí, vai ter... Que funciona com 220V Com a carga... 5V Não é? Ou uma placa eletrônica que funciona com 5V E aí, como é que eu faço? Vai ter a tensão de... De resistores aí também, né? Resistores aqui não Não? Para não usar a tensão? Não Aqui eu tenho 220V Então, eu preciso de 220V E aqui eu funciono com 5V Você está falando que é para amplificar a corrente? Ou não? Não, aqui basicamente a gente não vai utilizar amplificadores Aqui, eu vou precisar De um componente... Um componente eletromagnético Que faça a interface Entre a lâmpada E o arduino E esse componente É o módulo relé Módulo relé É, o que é o módulo relé? O módulo relé Ele é um componente eletromecânico Que ele possui aqui dentro, ó Isso aqui é um relézinho E aqui eu tenho um circuito eletrônico Esse relé Aqui, ó Eu tenho uma simbologia, tá? Então aqui eu tenho a simbologia aqui, ó Simbologia aqui E aqui você tem basicamente Uma bobina E você tem aqui Dois contatos Um contato normalmente fechado Que é esse de baixo E um contato normalmente aberto Então tem um símbolo aqui, ó Um contato normalmente fechado E outro contato normalmente aberto E aqui no meio Você tem um contato Que nós chamamos de comum Aqui do outro lado Eu tenho um circuito eletrônico Esse circuito eletrônico aqui Você tem aqui Esses leds São apenas Para indicar Se Você está acionando Ou desacionando O módulo relé Ou seja Para você Saber visualmente, né? Se o relé está acionado ou não Então você tem esses leds aqui Mas aqui eu tenho um transistor E aqui eu tenho Diodo E tenho resistores Esse circuito eletrônico Ele vai acionar uma bobina Aqui dentro E essa bobina Através do Princípio eletromagnético Vai fazer O fechamento Ou a abertura De uma chave Mecânica Que tem aqui dentro E essa chave mecânica Vai permitir A passagem de corrente Para a lâmpada Então você vai conectar Aqui Por exemplo O neutro Diretamente No neutro Da sua rede elétrica E aqui você vai conectar Aqui eu tenho Dois contatos A lâmpada, né? São dois contatos Então aqui Você tem aqui O neutro Por exemplo E aqui você tem a fase E essa fase Ela vai Ser aqui Seccionada Pelo relé E aí você pode colocar No contato Normalmente aberto E fechado E o comum Ou o que? O neutro Seria o neutro comum? Aqui só vai ter Ou só a fase Ou só o neutro E você coloca O outro aqui Diretamente na rede Por exemplo Aqui você coloca Diretamente a fase E o relé Vamos dizer assim Ele vai fornecer A fase Para a lâmpada Tá? Então aqui Como é que funciona? Você vai utilizar Uma entrada digital Da Arduino Quando ele colocar Aqui essa entrada digital Nível lógico alto Ou nível lógico baixo O relé Ele vai acionar Ou vai desacionar Através desse circuito Eletrônico aqui Você aciona Aqui na base De um transistorzinho E ele vai acionar Ou desacionar Tá? Então existe Um transistor Aqui no módulo relé Que vai funcionar O transistor Ele pode funcionar Como a chave Ou como amplificador Mas nesse caso Nós vamos utilizá-lo Como a chave E ele vai funcionar A hora normalmente aberto Ou melhor Ele vai funcionar A hora em corte A hora em saturação E nesse exemplo Aqui Ele vai ser Aberto ou fechado Dependendo Do nível lógico Digital Que eu colocar Aqui na entrada Então se eu Programar lá No Arduino E colocar Por exemplo Digital right Low Nível lógico baixo Aí ele vai Por exemplo Ligar O relé Se eu colocar Nível lógico alto Ele vai Desligar o relé Então basicamente É assim Então É assim que se Liga Uma Lâmpada Com o Arduino Então a lâmpada Tem 220 Funciona Com 220 volts E é assim Que você faz Você não pode Ligar Diretamente No Arduino Porque o Arduino Ele é projetado Para fornecer Sinais de controle De forma geral Isso E ele trabalha Só com 5 volts E ele também Tem limitação De corrente Então Por isso Que você vai Controlar Apenas a lâmpada Utilizando Esse circuito Aqui Então veja Que também Aqui na indicação Dele Aqui na indicação Ele possui Não vai ficar Apenas a lâmpada A lâmpada A lâmpada É apenas Uma representação De uma carga Você poderia Estar aqui Falando De uma bomba Você poderia Estar falando De De vários componentes Ou melhor De vários equipamentos elétricos Que funcionam Com uma tensão Elevada Tá Agora vamos lá E assim Como é que eu posso Acionar a lâmpada Através da programação Mas a programação Ela precisa receber Um input Ela precisa receber Algum sinal Dizendo Que o usuário Deseja que a lâmpada Ou que a carga Seja acionada Ou não E aí você Falando mais De automação Você pode ter Vários tipos De acionamento Então um deles Não é Pode ser Com Aqui ó Infravermelho Infravermelho Basicamente é O controle remoto Controle remoto Controle remoto Que você utiliza Na sua casa É o controle remoto Que nós utilizamos Para ligar Ou desligar E controlar Um ar condicionado Então Você tem várias formas De fazer o controle O infravermelho É uma delas É uma forma De você fazer Uma automação Então por exemplo Aqui ó Nesse circuito aqui Como é que iria funcionar Você enviaria Um sinal pra cá Esse receptor Infravermelho Iria detectar Que chegou o sinal Aqui Iria enviar Pro arduino O arduino Ele vai Ele tem Aí você precisa Instalar uma biblioteca Precisa programar O arduino Vai entender Que ele recebeu O sinal E ele vai Decodificar Qual foi o sinal Recebido No controle remoto Tem vários botões Tem um botão Tem um botão Dois Tem um botão Três Tem vários botões Cada botão Emite Um sinal diferente E aí Esse sinal diferente Vai ser Recebido Aqui pelo arduino E dependendo Do sinal Ou melhor Dependendo do código Você pode acionar Várias cargas Tá Então Você pode Por exemplo Vamos supor Vou representar Com leds agora Porque eu só estou Com a lâmpada Então vamos supor Que eu tenho aqui Duas cargas Tem aqui Essa carga Representada Pelo led azul E tem essa carga Representada Pelo led amarelo Então você aqui Por exemplo No controle remoto O 1 Por exemplo Iria controlar O led azul E o 2 Iria controlar O led amarelo Tá E isso tudo Você iria fazer Por meio da Programação Beleza Então É O que mais Vai ter aqui Dentro dessa Vamos dizer assim Dessa caixa mágica Nós vamos fazer Também aqui Um pequeno Uma pequena Uma pequena Um pequeno circuito Que vai fazer A medição Da umidade De um sol Um jardimzinho Uma irrigação Inteligente Então você tem aqui Um sensor De umidade Esse sensor De umidade Ele vai detectar Se a terra Ela está Úmida Ou se a terra Está Seca E dependendo Da umidade Você vai ter Um sinal elétrico Diferente E esse sinal elétrico Ele vai ser enviado Para onde? Ele vai ser enviado Não é? Ele vai ser enviado Aqui Para O arduino Então aqui Ele vai ser enviado Para o arduino E o arduino Por exemplo Dependendo da umidade Que tiver Ele pode Como está O módulo relé Que está conectado Numa eletroválvula E essa eletroválvula Está conectada Numa Tubulação De água E aí dependendo Da umidade O módulo relé Vai abrir Vai abrir E fechar Que vai liberar Corrente Para a eletroválvula E a eletroválvula Vai abrir Ou fechar Que vai liberar Água para o jardim Então é assim Que você faz Por exemplo A irrigação Inteligente Pode perguntar Essa minha dúvida É sobre esse Esse coisinho aí mesmo Ele Existe mesmo Tipo De colocar mesmo No jardim assim Tipo É Para monitorar isso Existe Ele está cedo Ele está molhado Existe Existem sensores Para isso Agora Esse sensor aqui Esse específico Que você está vendo O objetivo dele É mais didático Então se você Colocar lá Ele vai funcionar Sendo que No mundo real Nós temos Processos corrosivos E aí ele vai Se corromer Rapidamente Então se você Pensar num projeto Vamos dizer assim Comercial Você vai precisar De Algum sensor Que tenha Um revestimento De um material Que tenha Uma resistência A corrosão maior Por exemplo Um revestimento De inox Por exemplo Isso aqui é mais Com propósito didático Como eu estou fazendo Aqui com vocês Beleza Então assim Existe mesmo Existe tanto Para a medição Da umidade Do solo Existe tanto Para a medição Da temperatura Da umidade Do ar Que inclusive Né É Deixa eu ver Se tem aqui Mas não faz Esse Esse específico Não vai fazer parte Da nossa caixinha mágica Tá Não vai fazer Outro sensor Tá É Esse sensorzinho Aqui ó Talvez Muitos de vocês Não conheçam Tá Esse Esse aqui É um sensor De cor Então É Ele tem aqui Sensor Um sensor Não é Isso aqui São LEDs Brancos Então ele vai deixar O objeto Que ele está Iluminando Ou melhor O objeto Que ele está Querendo saber A cor Bem iluminado Com esses LEDs Brancos De alto Brilho Por que? Porque esses LEDs Aqui ó Esses LEDs Aqui Eles Consomem Menos correntes Do que um LED Branco Tá Então assim Não acho que todos Os LEDs Eles consomem a mesma corrente Não Cada LED Se você observar Cada cor Consome Uma corrente Diferente Então por exemplo O LED amarelo Consome uma corrente E o LED E o LED Que consome Uma corrente Maior É o LED Branco Então por que eu falo isso? Porque assim Até pra você colocar Um resistor Em série Com LED Você precisa Calcular Por que? Porque esse LED Ele tem uma potência Se você ultrapassar A potência Ele pode fazer o que? Queimar Então Até aquele resistor Isso aqui A gente Nos projetos A gente acaba Não falando Mas O resistor Ele precisa ser calculado Para o LED Para não queimar o LED Para não ter uma corrente Inclusive nós colocamos Um resistor em série Com LED Para não queimar o LED Mas que Qual o valor Dessa resistência? É um ohm? Dez ohms? Não é? Normalmente nós colocamos 330 220 Que é um valor Que vai ser Basicamente Não vai queimar Nenhum LED Mas A gente precisa ter cuidado Mas enfim Esse sensor aqui Ele vai dizer Não é? Aí você vai precisar De uma biblioteca Para o Arduino Para saber a cor Então por exemplo Se eu colocar Esse motor De corrente contínua Na frente Desse sensor de cor Ele vai dizer Que é amarelo Tá? Então É Tem várias aplicações Que você pode fazer Com esse sensor Fazer uma pergunta? Não Eu queria fazer Sobre só Esse sensor aqui Você está falando Que ele vai dizer Que é amarelo Mas ele vai dizer No programa Ou ele vai dizer Aqui Representando aqui A cor Não Ele vai dizer No programa Entendi E aí você vai precisar De uma biblioteca Só a leitura mesmo É Você vai precisar De uma biblioteca Assim Entendeu? Aí ele vai dar A leitura E você vai precisar Interpretar isso Tá? Então nós vamos utilizar Esse sensor Também Esse sensor de cor Aqui Outro sensor Que nós vamos utilizar Aqui na Na nossa caixa mágica É O sensor LDR Que é aquilo Que nós estávamos Vendo aqui no vídeo Anteriormente Esse sensor aqui É uma fotorresistência Também chamada Ou seja Ele varia A sua resistência É Com a incidência Da luz Nessa película Aqui de cadmio Tá? Então é um material Chamado cadmio Que aí você Varia a resistência elétrica Aqui Com a incidência Da luz Então por exemplo Aqui Com essa iluminação Eu tenho uma resistência Menor E se eu Colocar assim Eu tenho uma resistência Maior Tá? Então ele varia A sua resistência Conforme a luminosidade Então nós vamos utilizar Também esse componente Né? Esse sensor LDR Tá? Na nossa caixa mágica Aí O melhor E também Pra você usar Esse sensor LDR Você vai precisar Colocá-lo em série Com uma Resistência Da mesma Ordem de grandeza O sensor LDR Quando ele está Bastante iluminado Ele tem Uma resistência Bem baixa Ele chega A 300 ohms 400 ohms Que eu já medi Quando está Na escuridão total Ele chega Em 70k E pra funcionar O resistor Que vai ficar em série Com ele Precisa ser Da mesma Ordem de grandeza Normalmente Nós colocamos Um resistor De 10k Uma resistência De 10k E aí Ele vai funcionar Com o princípio De divisor De tensão Então Esse divisor De tensão A medida Que Você tem aqui Por exemplo Vamos colocar O GND E aqui Conectado Aqui O 5V A medida Que essa resistência Varia A tensão Aqui varia Também Nesse ponto Aqui Nesse ponto Aqui A tensão Vai variar Porque eu tenho Divisor de tensão Já ouvi falar De divisor de tensão Que são duas resistências Em série Divisor de corrente São duas resistências Em paralelo E divisor de tensão São duas resistências Em série O que é a divisão De tensão Basicamente Ele está dividindo A tensão Então aqui Se eu colocar GND 5V Nesse pontinho Do meio Eu vou ter Uma tensão Intermediária Entre 0 E 5V E essa tensão Vai depender Dos valores Dessas resistências Aqui Isso aí É parecido Com o que o senhor Estava falando Quando a gente Estava fazendo Do motocênico Do potencião Do potencião Isso Exatamente Exatamente Ele lembra muito Então nós vamos utilizar E é assim que funciona O sensor LDR Tá Então se vocês quiserem Pegar aqui nos componentes Podem pegar Eu sei que o senhor disse Não vai estar no meio Só explico Não ele vai estar também Vai estar também O que não vai estar Que eu expliquei É o sensor de umidade Não vai estar Pode falar Atenção do que o senhor falou Que é isso Do LDR Ele é pra que Ele serve pra que Ele ilumina Não Ele identifica A variação Da luminosidade No ambiente Entendeu Vai com luz Apagou Inclusive Vai ser Vai fazer parte Do nosso projeto Agrador Então como é que Eu sei que Essa sala aqui Tá com a lâmpada É ele que vai identificar É ele que vai identificar E se tu tiver no quarto Se tu quiser acionar O abajur Com exemplo Com a luz apagada Ele vai E se tu apagar a luz Ele liga lá O abajur Pra não ser que Tipo assim Na escuridão Isso Vou ser explicando Meu amigo Eu tô ouvindo Outro componente Que nós vamos utilizar Aqui na nossa caixa mágica É o servo motor O servo motor Ele é Um componente Eletromecânico Que ele Possui Um circuito eletrônico Dentro dele E um circuito mecânico Ele possui um circuito eletrônico E um circuito mecânico Ele é um microservo Nesse caso aqui É um microservo Como é que ele funciona Ele tem aqui Três conexões A conexão Duas conexões de potência Ou seja GND E VCC Ele funciona Com 5 volts E ele tem Uma conexão De sinal Essa conexão De sinal É uma conexão Que vai receber Pulsos elétricos Do lado Hino Fazendo com que O eixo do motor Se movra neve Sendo que Veja Que aqui eu tenho Um motor elétrico Também E aqui eu tenho Um servo motor Qual é a diferença Depois eu vou explicar Isso aqui O servo motor Você consegue dizer A posição exata Que você quer O eixo E ele varia De 0 Até 180 Ele não dá Uma volta completa Nesse caso Tem servos De 360 graus Também Esse aqui Esse azulzinho É o mais comum Ele varia De 0 Até 180 Então você pode No arduino Dizer O ângulo Que você quer Ah eu quero Em 90 graus Ele faz assim Ah eu quero Em 45 Ah eu quero 60 Então você consegue Dizer a posição Exata do servo Ele é muito importante Na robótica Porque O eixo O eixo Um braço Robótico Ele precisa Ter um controle Exato De onde ele quer Chegar Então você utiliza Por exemplo Servos motores Beleza Eu já vi Muitos robôs Assim Trabalhar em conjunto Isso Aí é que nem Você está falando Se não tiver O ângulo Eles Polirem Exato Se não tiver O ângulo certo Bate Então vamos lá Vamos recapitular aqui Arduino Receptor infravermelho Módulo relé Sensor de umidade Do solo Sensor de luminosidade Precisa de uma resistência Como divisor de tensão Serra o motor Lâmpada Sensor de luz Tá O que é que nós vamos utilizar Nós vamos utilizar também Um módulo Que eu falo bastante Aqui no canal Mas eu não trouxe Aqui é o módulo De aconhecimento de voz VR3 Tá Então É um módulo Que você pode dar Comandos de voz E aí por exemplo Eu dou um comando de voz O Arduino Detecta esse comando de voz E faz o que? A computação Do relé Do relé Que pode controlar Uma lâmpada Então eu posso falar Acender E a lâmpada acender Quando eu falar Apagar A lâmpada pode apagar Então dependendo Do comando de voz Que eu der Você tem ações diferentes Basta Você inserir A programação Desejada Tá Isso é quase Aquele estilo Da mulher do Google Não é? Isso Exatamente É Lembra Lembra muito Alexa Google Home Lembra muito É Outro componente Que nós vamos utilizar É Na nossa caixa mágica É o módulo Bozer O módulo Bozer Basicamente Ele é Um Um Módulozinho Que ele funciona Aqui com Um sensor Pieza elétrico Dentro O que é um sensor Pieza elétrico? Um sensor Pieza elétrico Ele é um sensor Ele é bem interessante Porque Ele é um sensor Que converte Ele tem um material Esse material O nome desse material Pieza elétrico Ele consegue converter Um sinal mecânico Em um sinal elétrico Em um sinal elétrico Em um sinal mecânico Ele consegue fazer Essa conversão O que é que está acontecendo? Esse material Pieza elétrico Está ligado Em uma membrana E quando você Coloca um sinal elétrico Aqui Você faz Dessa membrana Esse material elétrico Vibrar Por que? Porque esse material Ele converte Sinal elétrico Em um sinal Mecânico E ele vibrando Ele produz Som Por que? O que é som? Som É a vibração Do ar Então eu estou falando Aqui por que? Porque minhas cordas Vocais Estão vibrando E essa vibração Está passando Pela minha boca Está chegando Até você Por isso que você Está ouvindo minha voz E existem Várias moléculas De ar Aqui Se não existe Molécula de ar Não existe o que? Som Porque o som Ele se propaga No ar Então você tem aqui Esse material E o caminho contrário A verdade é Se você tiver Uma vibração Aqui Você produz Um sinal elétrico Então esse é Um sensor de vibração Existe um sensorzinho De vibração Que é só A pequena membrana Que existe dentro dele Não sei se vocês já viram É um sensor de vibração Acho que eu não tenho ele aqui Mas nós não vamos usar Mas ele Detecta a vibração Inclusive É um dos sensores Que nós vamos utilizar No nosso projeto Para detectar Se o ar-condicionado Está ligado ou não Porque o ar-condicionado Está funcionando Querendo ou não Ele está transmitindo Uma vibração Para o aparelho E o meu sensor Piesa elétrico Vai vibrar E vai enviar Um sinal elétrico E o Arduino Vai conseguir identificar Tá? Então o sensor Piesa elétrico Também Se vocês quiserem pegar Para ver Pode pegar Então nós vamos Precisar de um sensor Piesa elétrico Também É Já falei do módulo De reconhecimento De voz VR3 Já falei do jardim Aí tem a biometria Nós vamos utilizar Também um sensor De biometria Tá? Esse sensor De biometria É Ele funciona Você colocando A digital Então Quando você colocar Digital O Arduino Ele vai ter A biblioteca Ele vai detectar É Que você colocou O dedo ali Por exemplo Aí você vai precisar De um treinamento Você vai precisar Fazer com que O sensor De biometria Ele reconheça Que você colocou ali O O O seu dedo Seja o dedo indicador O polegar Não importa qual seja Então aí deve ter Um circuito eletrônico Que identificou Que você está autorizado E emitir um bip Correspondente A autorização Para você passar Aí esse bip Esse barulho Não é Necessariamente Mas pode ser Esse aí também Ou pode ser Um alto-falante Mas Bem provável Que seja um desse Porque é mais baratinho E esse aqui Ele Pode não parecer Mas dependendo Se você colocar Os 5 volts Esse aqui Ele emite som bem alto Inclusive Eu tenho um vídeo No meu canal Mostrando Ele Fica bem alto mesmo Fica bem legal Esse aqui é bem baratinho Para emitir som A gente vai fazer Vai fazer aqui Da caixa mágica Com ele também Então assim Basicamente O que estava previsto Era isso Para a nossa Vamos dizer assim Para a nossa caixa mágica Mas deixa eu ver Se tem Ah tem outro sensor Que eu não falei Que é o sensor Ultrassônico Ultrassônico Então o sensor ultrassônico Ele serve para detectar A distância de objetos Inclusive na robótica É bastante utilizado Por quê? Porque você Pode falar Eu acredito Deve ter um sensor Semelhante A isso O parecido É A câmera de rede De carro Porque você vai se aproximando Da parede Ele vai Isso Aumentando o bico Ali Ali é um sensor ultrassônico É claro que não é o mesmo desse Ali é um outro tipo de sensor O mesmo dialogo Mas é o mesmo princípio De funcionamento Então como é que funciona Qual é o princípio De funcionamento De um sensor Você tem aqui Se você olhar aqui Eu tenho um T Olha para cá Tem um T E tem um R Tem um T Está vendo aqui Um T e um R Está aqui Esse T É um T de transmissor E aqui é um R de receptor Então Ele vai enviar uma onda Sonora Bata o obstáculo E volta Uma onda ultrassônica Não é Vai bater no obstáculo E vai voltar Então o que é que ele vai fazer Ele vai calcular O tempo Que a onda Levou para sair E para voltar Então você É Então você teve o que Aqui a distância É multiplicada por dois Aqui ó E ele volta E ele pega o tempo Que levou E ele sabe o que A velocidade do Som A velocidade do som No ar Equivale a 340 Métros por segundo Se fosse no sólido 1440 Métros por segundo É 1440 Métros por segundo No sólido Então Em hora dá 1200 Métros por hora É basta Quando Quando se procura em hora É basta Dividir por 3.6 Então Enfim Aqui você tem o seu soltração Porque ele funciona Dessa forma Onde é aplicado Você tem Na robótica Também Não é Os jogadores Para os jogadores Identificarem Magazina De loja Em geral Pode ser Esse O princípio também Quando você se aproxima Da porta abre Só em shopping Pode ser também Aí tem seção Infravermelha também Que detecta a distância Aí nós vamos utilizar Aqui Outro componente Que Eu vou acabar Utilizando aqui Com vocês Na nossa caixa mágica É um motor De corrente contínua Tá É Não estou com O pneuzinho aqui não Acho que em casa Um motor de corrente contínua É É um motor Diferente do servomotor Tá O servomotor Você consegue Controlar a posição do eixo Aqui Você não consegue Porque Porque o propósito dele É outro O propósito dele É mais relacionado A movimento Ele está Com o objetivo Aqui De Movimento O servomotor É o objetivo De controle Não é Então você quer controlar É Controle de posicionamento E aqui É mais movimento Tá Então aqui A função de posicionamento E aqui A função de movimento Motor De corrente Contínua Isso Feito aqui Um robô com esteira De rodamento Isso Agora É Ligar Aí você vai precisar De sensores adicionais Que são os fim de curso Por exemplo Chaves fim de curso Para detectar onde A esteira está Então você tem A chave de fim de curso Visto que você não consegue Controlar a posição Com um motor desse Mas ele Por exemplo Pode funcionar Para deslocar Ele tem um botão Ele não tem Muita velocidade Mas tem Bastante força Bastante força Porque vai depender do objetivo Esse aqui em geral Vem escrito 9G Que é o toque 9G Mas esse daí Ele especifica O toque dele? Não Aquele Aquele não especifica não Ah Acho que Aqui num Um dado Do toque Tá É Outro Outro módulo Que nós vamos utilizar Na nossa caixa mágica É um alto-falante Então nós vamos utilizar Um alto-falante Conjunto com Um Um DF Play Mini MP3 Ou um módulo CLMP3 Player Eu ainda vou ver O que é que nós vamos utilizar Mas você pode Tocar músicas Você pode Emitir sons Você pode Emitir voz Então por exemplo Existe Elevadores Existe elevadores Por exemplo Que diz o andar Que você tá Primeiro andar Segundo andar Terceiro andar Por quê? Porque tem um circuito Eletrônico ali Que tem aquela voz Gravada E está sempre Reproduzindo Por quê? Porque tem um componente Eletrônico ali dentro Tá Que quando detecta Que tá naquele andar Informa O circuito controlador Olha Chegou nesse andar Aí ele vai E diz ao módulo Reprodutor De áudio Olha Eu quero que você Reproduza Esse áudio O áudio do segundo andar O áudio do terceiro andar Tá Então Basicamente é isso É Deixa eu ver aqui A princípio é isso Né Ó Deixa eu ver aqui Se tem mais Mais sensores Que nós vamos utilizar Acho que Em resumo É isso aqui mesmo Que nós vamos utilizar Tá Ó Aqui ó Isso aqui é igualzinho Controle remoto Tá Aqui tem infravermelha Parece com o de carro No Rio Isso também Entendeu? Então nós vamos utilizar Nós vamos utilizar Aqui também Tá Aí pode ser qualquer controle Tá Não é obrigado a ser esse não Inclusive eu gosto Inclusive eu gosto até de usar Um controle Remoto mesmo É bem barato Se você Até for na cidade Você compra por um real Um real Por que? Porque a pilha A pilha A pilha A pilha dele é mais fácil Do controle de casa De encontrar Do que esse aqui É mais difícil De encontrar Isso aí é utilizado Em controle remoto de carro Ou de dia lá É Aí assim Nós vamos utilizar Controle remoto Mas não Mas não esse aqui Eu prefiro utilizar Um convencional Porque é mais fácil De você recorrer A pilha Isso Isso exatamente Tá O que teve É a pilha de um Boto mesmo É Eu acho que era Caminhonazinha Então assim Basicamente é isso Basicamente a nossa Caixa mágica Vai ser assim